E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tensho 2, continuando aqui a nossa jornada com Tatsumaru, e agora vamos para a missão 2. Tensho 2, continuando com Tatsumaru. Tensho 2, continuando com Tatsumaru. O que é isso, Jube? Enseguida de inimigos estão passando na nossa porta. Eles abrem o crest do Lord Toda. Toda? Isso não é possível. News da Rebellion não vai chegar à sua casa, por... Ah! Motohide! Ele nos derrotou para aquele jacal, Toda! Sire Sakiya, eu apenas matou um novo ninja em casa. O que? Toda's ninjas estão aqui? Sim, Sire Sakiya. Então, agora nós sabemos quem está atrás de tudo isso. Sire Sakiya, eu vou trazer você o head de Toda Yoshisada. Ele vai ser protegido por legões de troops. Não, não, o risco é muito grande. O risco é maior se não agirar. Minha vida é um preço pequeno para pagar. Muito bem. Mas, cuidado. Agora, onde poderia o Toda estar escondendo? Ok. A cabeça de Lord Toda. Essa missão aqui, o cara vai na... Nesse lugar aqui, o cara vai com os três. Com Tatsumaru, com Ayame e com Rikimaru. Aruk! Aak! Ah! Ah! Eu odeio isso, velho! O cara se virar pro mesmo lugar que ele tava olhando Eu não sabia que tinha essa execução se agachar atrás do inimigo, ó Queria ver como é que era essa execução com a Yami e com o Rikimaru, não fiz nem uma vez Aí de boa Ah! 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 Não tem mais um aqui Ah! 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 Porra! Nossa, tá cheio de inimigo aqui O que foi isso? Olha aqui, beleza, dois enfileirados. Puta merda. Puta foda isso aqui, mano. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ah, não era para demorar tanto. Aí sim. Mesmo demorando deu certo. É aqui. Vamos eliminar esse cara aí. Não existe guardas. Ah, matei todos e vai entender. O que é isso? Não existe guardas. 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 Ah. 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 O que é isso? Ah, mano. Isso aí é louco, mano. Um de vida. Pô, faltou uma bomba de fumaça aí. Fez falta agora. Não! Não dessa forma! Eu sou o Lord Tora! Eu não posso morrer nas mãos de um ninjas profundo! Você está muito tarde. Agora você está sem mestre. O que você está fazendo? É o seu mestre! Eu sou o meu próprio mestre! Espere! Eu sou o meu mestre! Eu só assisti a amostra do desarrubar. A brevemente você vai ver o desarrubar de um novo dia. O dia do ninjas! Você não vai mudar sua mente. Eu entendo, então você tem que morrer! Tch. Ah, se dá bem que eu te amo a cura, velho. Tch. Tch. Oh, caralho. Oh, caralho. Tch. 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 Nossa, ainda bem que eu consegui usar aquela cura Cara, é muito diferente a face deles nas cutscenes Doideira o negócio Será que ele perdeu a memória, mano? Onde? Onde estou? Eu não posso mais se mover Oh... Você me fez muita dificuldade, Ninja Mas você não é desculpante de mim Quem sou eu? O que? Por favor O que é meu nome? Eu não me lembro Eu acho que ele bateu a cabeça e deu uma amnésia nele É a única explicação que eu tenho Ou o choque com a água, né? Galera, está concluída aí a segunda missão Com o Tatsumaru aqui na série de Tenchu 2 Agradeço a todos que acompanharam a gameplay E falou E aí E aí E aí E aí